O que é essa pele, mano? Esse é o seu cabelo cacheado Seus olhos vermelhos combinam com o tom do batom Nada não tem jeito, sei que esse frio Você é a minha, Deus é do virão Poderia te dar um mundo Você é fora de série Se é povinho, fica puta Sem estresse, quer? Que se eu pedir, ela não me nega nada Ela é rainha da minha quebrada Curtiu o hip hop, o samba, o canto raga Traz até de frente, lua e vibra Que se eu pedir, ela não me nega nada Ela é rainha da minha quebrada Curtiu o hip hop, o samba, o canto raga Ah, 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 ah Toda parte de 5 tá numa louca E o 12 mola deixa elegante Se falar uma foi da boca pra fora Essa mina é indóida, até quem é passante? Se for fumar comigo é nada Te limpe, te te para tudo e cílios grade Tá fim de curtir toda a vida sem romance E nunca precisou de um cara que te banque Se não tiver manja não deixa com quem manje Meus pensamentos é exóticos e cê vai gostar E tudo apaga tudo que no fundo Um absurdo tá perfeito a chegar Vai, joga na cara do cara que desmereceu Deixa ele ver o mulher ao que ele perdeu Deixa ele ver o mulher ao que ele perdeu Deixa ele ver o mulher ao que ele perdeu Ela quer viajar o mundo No meu jatinho sem barulho Ah, 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 ah Meio da bolsa de luxo Ela é tão quente que quer viver perto do sol Tô natural Tem bica rolê no tapete do Aladdin É, ah, ah De Louis VF Pela e eu viajo mais vela do que viajar pro meu show de van Ah, ah, ah Joga nesse copo assado Amor Virei seu fã número um Enquanto Eu cantando ela jogo tudo Vai, ah, ah Jogo de rumo Uh, uh, uh Daí passo pra ela Toma pra ela Uh Que ela vai passar Curitim da onda do som Como se fosse as ondas do mar Vou te levar nesse carro voador Vou te fazer voar igual eu que sou E ela tem o olhar que é sedutor Vou te apresentar quem eu sou Ei, oh Quando ela joga dança fora meu show Uh, uh Meio Teve piripaque de tanto que te olhou Ei, oh Quando ela joga dança fora meu show Uh, uh Meio Teve piripaque de tanto que te olhou Na piscina Olhando pro céu Vejo o tempo passar Várias mina Que encheu a memória do meu celular É o fecha Esqueça O pai vai voar A noite promete Gê-me Vai lá Trude igual chiclete não quer sair da garupa Toda vez que o trombo quer grudar minha blusa Quando ela não leva minha lupa Quando ela não leva minha lupa Regula a fita do boné Joga ele de lado Quente destaque o jacaré Na e-book black Favela fica mais black 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 É o fecha É o fecha Esqueça O pai vai voar A noite promete Gê-me vai dar É o fecha Esqueça O pai vai voar A noite promete Gê-me vai dar Nossa que coisa mais linda que cheia de graça E canta o maloqueiro quando ela passa E canta o maloqueiro quando ela passa E canta o maloqueiro quando ela passa E quando eu te vi Caba tão linda Quase me perdi no teu sorriso covinha Se alguém perder o ex me localiza Ela é mó viagem Linda igual a noite Fuma do meu ice Mistura com gold Fala que é mirage Do teto da rover Cereja E quando bate a brisa Esqueça Restaura o champanhe Fala que é a mãe Se mexer com ela É boqueta É anjo e diabo E uma mulher só Pensa num metro e sessenta Cintura fina Porco natural Nem sabia que tu era fã Sacou do iphone Da foto antiga Que tinha comigo no Instagram Aí roubou minha brisa Tu mexeu comigo Você não é artista Mas virei teu fã Então vamo no giro Com você eu fico Eu te prometo eu vivo Até de manhã Na moral Nunca falei isso pra ninguém Mas aí Tô apaixonado por você minha vida Se aceita assim minha madraca Hoje ela pilota minha vela Hoje a maloqueira vive bem Maloqueira dá o seu roupa emprestada Da sua vigo Hoje paga na vista Versace Balmé Hoje ela pilota minha vela Hoje a maloqueira vive bem Hoje a maloqueira dá o seu roupa emprestada Da sua vigo Hoje paga na vista Versace Balmé Se joga pulse no couro da McLaren Silicone e caro Louisville no pé No bonde tem mais cavala Que o dono da Ralph Lauren Nos que tinha um pântano cheio de jacaré No cofre um aquário Assunto das BB é pra fazer projeto milionário Ela é comentário Pô que brincou pra Original e não cover Tá com fogo na flor Desenrolada no toque da Rover Inteligente, passa, cena e rouba Sem revolver Cheia de marra não é pra qualquer um Paris é em Belcan Vem de Chanel, foi a flu Minha garota Antes de te conhecer eu vivia sozinho por aí Com você por perto perdi a vontade de querer fugir Hoje eu tenho você só pra mim Sou o homem mas sou tudo sim Não até o mundo se tu me pedir Se controlar do seu lado é difícil Vamos transar antes que o mundo acabe Até parece que tu foi feitiço Fico hipnotizado nessa obra Merece ser primeira dama Porque me tirou da vida errada Ela é extraordinária na cama Levou meu coração pra casa Tem que ver como ela dança Quando ela fica chapada Ela pode ter uma cara de santa Mas é uma verdadeira diaba Safada Que chegou invadindo os meus sonhos Fazendo parte dos meus planos Se eu for te explicar não tem como Mas sei que nada é por engano Agora me chama de amor É o amor da minha vida Me fez ser um cara melhor com as melhores ricas Se eu penso na gente transando Meu corpo arrepio Geral tá ligado que o nosso caso me inspira Ela é uma partida Foi gelo no copo Foi fogo na lenha Essa tem o corpão viu Lá na minha favela ela é referência Sempre foi destaque Sempre foi exemplo No toque do Jaguar Sem vez pra comércia De uma vez nega tá blindada Ela parou o tempo De Maryland vejo ela passar Se de licor ela encheu Cada unha decorou E quem se arrependeu Agora não sai do céu Coração teve que mudar Pra ninguém se machucar Desarrino pra não sufocar Ela é de licor Mas já entende a cara Ela é bandida Mexe com a minha vida Toda tatuada Ela é maloca Ela toca Ela é foda E as recalcada Pira No jeito dessa bandida Ela me falou Que ela é um coração gelado Não queria ter namorado Vivo muito nem solteira Já fui na moradeira E pra vida inteira Mas deixa sentimento Guarda a dor na geladeira Sabe Que as mina é traque Pode avisar pra todos machos Que elas não dependem de homem Pra porra nenhuma Sabe Que as mina é traque Pode avisar pra todos machos Que elas não dependem de homem Pra porra nenhuma Não quero saber de buchicho E nem de pereco Tô focado na minha melhora E num bom sexo Meu pessoal estruturado Isso sem o presso Sempre avante Tá ligado no carro em processo Tô de boné pra trás Picadilha com a chave Minha dama vai no toque Da minha nova nave Aquisição mais nova Aqui vai pra minha garagem Eu vou te tratar E ela vai demais Fazendo embaçada No banco de trás Sabe fumaça E ela me impede mais Engenheiro meu vulcato Que faz demais Engenheiro meu vulcato Que faz demais Que faz demais Não quer salto Vai de doze mola Em cima das duas rodas Ela é postura Emocionado passa mal Não quer ninguém na gola Sem jogar com essa folha Só quer progresso E uma drag leal Nem quando chega nela Se pá nem vai me dar trela Mas vou na fé vai que ela gosta do pai Simples moleque favela Coração puro até já Se der moral Aí nós sai que para E ainda Debaixada a cara Deus que fala Drenada e não para Vai atrás Que até ainda é brava Na porrada Não leva desaforo Pra casa É uma bandida Mas eu sozinho Aprendendo a raça Tô com o trator sem placa Ela é demais Deixando vaca Vão ter sem graça Mas pode avisa que tá no nome do pai Poxa vida você tá mais Turbinada na frente e atrás Pra onde esse avião vai é Com você vou até indo praia Gente tem peito se envolver Só cuidando com o golpe Dios e depois corre Pra frente tem bode Esbanjando becote Sua luz é holofote Todo dia de sorte Mas ligeiro não bote Pegatona Ai ai Sabe bem o que faz Ela é menina mulher Já sofreu com o mané Posiciona e vai Muita areia pro pai Já deixou vários no pé Ela é louca mais frente Quem não tá vindo ali Sensualizando Ela é bem mais que Cardi B Passando e deixando Seu cheiro do chunchu Quer morar em Malibu Ela é surreal Mas não vale um real No centro original Se me der liberdade Eu te ponho no nome Nós muda de cidade Eu te dou meu sobrenome Gosta do grime Se a Noli Sentaram pra mim Um minuto e mais Dessa ganja Sei que ela nem liga pra minha fama Com beat ela dança Discilando o recalque passou mal Jogou a bunda e eu falei uau E eu todo de Nike Ela de Nike Ela é tão linda Que eu pensei que ela fosse fabricada pela Nike Corpo de Barbie A bunda dela gira mais que o volante da minha McLaren Mó vai viagem Esse bairro do GM Mó vai viagem Esse bairro do GM E eu te dou meu 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 E eu te dou meu